Então, esse papo, ah, mas eu não fui prostituta, não fui bandido, eu não conto, porque é isso, cara, mas de repente você tinha outras coisas e não tinha a vida, a vida que no, Cristo que nos catapulta para a vida eterna, acabou, ponto, né? E para mim, olha, o maior testemunho, um testemunho que me impacta muito, né, não vou falar de forte ou fraco, mas na intensidade de impacto, é aquele que nasceu no lar cristão e não abandonou e se manteve até o fim, isso para mim é uma coisa, cara, que é o mesmo impacto para aquele que fala, pô, o cara era aquela tranqueira, meu, e de repente dá um break e agora o cara vai, sei lá, cuidar de mendigo, é um impacto, é uma intensidade alta e para mim que venho ao contrário, é ao contrário, então você vê como é, às vezes o que para mim é uma coisa para o outro. É percepção, né? É percepção. Então, fui dar uma palestra em Minas e nessa palestra eu falei assim, Deus, se o senhor tiver para mim, eu gostaria muito de ensinar tua palavra para crianças, jovens e adolescentes do país mais pobre da terra, do planeta. E, ó, ele ouviu minha oração, ele ouviu esse bate-papo, muito sincero, falei muito sinceridade de coração e comecei, então, conheci, começou a direcionar para Níger e comecei a ter o conhecimento, eu nem sabia que existia, todo mundo, é Nigéria. Não é Nigéria, né? Não é Nigéria, é Níger, né? Colonizado por franceses, Nigéria por ingleses, então... Dá até o pessoal se situar, né, no mapa, Níger tá, é, tem um mapinha aqui, ó. Tá ali, ó. Mostra pro pessoal, pode mostrar na fundação, aqui nessa sua câmera mesmo, né? Então, vamos lá, vou pôr aqui, continente africano formado por mais de 50 países e Níger está ali, exatamente, do lado de Burkina Faso.